Hoje nós vamos falar sobre as leis do dinheiro, para você se situar, e a primeira lei do dinheiro é a ação, é você agir, e agora eu vou explicar porquê. Então as pessoas que estão aqui simplesmente tentando entender o conhecimento não vão conseguir mudar a sua vibração, e eu falo isso porque eu fui essa pessoa durante muito tempo, durante muito tempo eu era a pessoa que queria entender tudo, eu queria entender tudo, eu queria entender tudo, eu queria fazer curso, eu queria compreender, eu queria entender como se faz isso, mas como se faz a técnica? Mas como que eu vou fazer isso? Eu só queria entender as coisas. E quando eu estava tentando entender tudo, e eu fazia formação e mais formação e curso e mais curso e mais formação e curso e mais curso, eu continuava do jeito que eu estava, eu continuava exatamente naquele lugar, naquela situação, e eu não conseguia, a minha vida não se modificava. E eu ficava assim, mas por que não funciona comigo? Mas por que não funciona comigo? E eu continuava buscando, buscando treinamento, buscando ensinamentos, buscando cursos e mais cursos. Eu entendia que eu precisava aprender algo diferente, eu entendia que eu precisava de mais conhecimento, eu entendia o tempo todo que eu não conhecia, que eu não sabia o suficiente para mudar a minha realidade. E aí, de tanto ter estudado, de ter passado tantos anos, aquela situação que só piorava, eu me tornei a treinadora que eu sou, eu criei o meu próprio método, que é o Ourives Quantum Hertz, que é o processo de desprogramar a mente, reprogramar e programar. Esse método é o método meu, foi criado por mim, ele não existe em nenhum outro local, a não ser que alguém tenha copiado, porque ele foi codificado, decodificado. Quando eu criei o método, ninguém falava em limpeza da mente, ninguém falava em reprogramação, em colocar novas informações. E eu fui estudando e entendendo. Mas aonde eu quero chegar? Hoje eu entendo por que eu demorei tanto tempo para compreender aquilo que tinha que ser feito. O fato de eu ter demorado tanto tempo, fez com que eu criasse todo esse ensinamento. Porque é como se eu estivesse num MBA, aprendendo pela minha própria experiência, pelo meu próprio corpo, tudo aquilo que viraria a minha missão de vida mais tarde. Então, se hoje essa é minha missão de vida, e minha missão de vida é ajudar as pessoas a não fazer aquilo que eu fiz, a não passar por aquilo que eu passei, essa experiência minha é um dos maiores ensinamentos dentro das leis do dinheiro e da prosperidade, dentro da vida que eu tenho hoje. Então, para você entender a linha de raciocínio que eu te levei, durante muito tempo da minha vida, eu queria entender tudo, eu queria compreender tudo, eu queria aprender tudo, eu queria entender como é que se fazia tal técnica, eu queria fazer do jeito certo. Não existe o jeito certo. O jeito certo é o teu jeito. Eu queria entender toda a física quântica, eu queria entender a cocriação, eu queria entender a lei da atração, eu queria entender as leis do dinheiro. Eu queria compreender tudo. E eu, de fato, sabia tudo. E tudo aquilo que eu sabia, que era muito conhecimento, que era muita formação, que era estudar 24 horas por dia sem ter vida, tudo aquilo que eu sabia representava 5% das mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu estudei, toneladas de conhecimento, 1.500 livros lidos, estudava 24 horas por dia, gastava todo o meu dinheiro em livros, em treinamento. Eu não comprava uma roupa, eu não comprava nada, eu só estudava. Tudo aquilo que eu estudei, todos aqueles milhões de informações armazenadas dentro da minha mente representavam 5% das modificações que eu estava fazendo. 5%. Mas como assim? Você está se identificando com isso? Você lê livro, você participa de treinamentos, você está aqui de novo, você participa de live de todo mundo, você faz técnicas de todo mundo, você pesquisa o tempo todo. Tudo que é tipo de conhecimento, tudo que é tipo de artigo, você lê tudo que chega até você e você está saturado, você está enlouquecendo. Porque você está tentando entender, pega pra mim uma aguinha, você está tentando entender como se faz. Entender como se faz representa 5%. Esse 5% é a nossa capacidade consciente. Então, gente, pra vocês entenderem aonde eu quero chegar, aquilo tudo, tudo, tudo que eu estava estudando, estava modificando 5% da minha vida. E já tinha se passado 5 anos. 5 anos que eu estava estudando enlouquecidamente, 5 anos que eu estava dedicada, fazendo técnicas, e eu não conseguia mudar aquela realidade. E agora você vai entender porquê. A minha grande ficha caiu, eu já contei essa história, quando eu fiz uma formação, uma formação que me custava cerca de 6 mil reais, eu comprei aquela formação, porque eu achava que eu tinha que ter aquela formação, que era isso que faltava, porque a minha vida não ia pra frente, então eu precisava de mais conhecimento, de mais conhecimento, de mais conhecimento. E aí, eu achava que essa formação iria mudar a minha vida. Mesmo sem ter dinheiro, com cartão de crédito estourado, eu consegui comprar aquela formação. Logo em seguida, aquela formação virou uma dívida milionária, porque eu nunca consegui pagar nenhuma prestação dessa formação. Mas eu precisei estar lá, porque o grande start da minha vida foi essa formação. Então, lá nessa formação em São Paulo, que é aquela história que eu falei, que durante uma semana eu não comia, eu me alimentava do coffee break do treinamento. Então, durante 5 dias, 6, 7 dias de formação, eu me alimentava com o coffee break do treinamento. Era meu almoço, era meu jantar, era meu café da manhã. Eu estava na casa de uma amiga, que não sabia a real situação que eu me encontrava, mas eu não tinha dinheiro pra comer. Então, quando os meus colegas iam para o shopping almoçar, eu saía um pouco antes da sala, eu ia pro banheiro, eu me trancava num banheiro, e nesse banheiro eu ficava durante uma hora e meia, duas horas sentada no vaso, até voltar pro turno da tarde. Ninguém sabia a minha real situação. Aí algumas pessoas já me falaram, ah, por que você não compartilhou? Quem está vivendo isso sabe que não compartilharia, né? Então, era lá no banheiro que eu ficava. Essa formação, ela foi extremamente importante pra mim, porque ela mudou todo o jogo. Foi nela que eu entendi a primeira lei da prosperidade. Existem dois grandes ensinamentos nesse dia. Então, essa história que eu já contei, né, de que eu tinha apenas 50 reais, e esses 50 reais que eu fui a São Paulo, não me permitia comer nenhum dos dias que eu estive lá. Esse 50 reais me permitia pagar um Uber do local onde eu estava até o aeroporto, e do aeroporto da minha casa, até eu chegar em casa com as malas. Essa história é verdade, algumas pessoas estão perguntando. E meus alunos conhecem essa história. Então, eu tinha apenas 50 reais, e esses 50 reais, ou 100 reais, eu não recordo, era o dinheiro para um Uber, para o meu deslocamento. Eu não tinha um centavo pra comer. Eu não passei fome. Porque, como eu fiz uma formação de sete dias, essa formação tem coffee break, de manhã, de tarde, de noite. Então, era a alimentação que eu tinha. Durante essa formação, tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu ficava falando o seguinte, meu Deus, eu já sei disso. Meu Deus, eu já sei disso. Meu Deus, eu já sei isso. Meu Deus, mas eu já sei isso. Meu Deus, mas eu já sei isso. Eu não estava falando isso com ego, ou prepotência de que eu sou a melhor do mundo, e eu já sei de tudo. Eu falava isso com um ar de indignação. Eu estava completamente frustrada comigo. Eu estava triste comigo. Eu estava indignada comigo. Porque como que eu sabia de tudo aquilo? E a minha vida era um caos, a ponto de não ter nem dinheiro para almoçar nessa formação. E tudo, tudo aquilo que eu aprendi nesses sete dias, de fato, não foram novidades para mim. Era tudo o que eu aprendia, o que eu ensinava, o que eu já sabia, e o que eu estava fazendo nos meus processos. Só que aí, o grande download da minha vida aconteceu, nesse momento de indignação, nesse momento de frustração, nesse momento de ficar pensando, mas como que eu sei tudo isso? Então, de fato, tudo aquilo que durante seis dias eu aprendi, não era nenhuma novidade. Eu ficava feliz, esperando alguma ficha cair em mim. As fichas não caíam, porque não tinha uma única palavra que eu conseguia compreender. Só que daí veio o maior aprendizado que valeu toda essa experiência. É como se eu tivesse feito o melhor curso da minha vida, e esse é o melhor curso da minha vida. Porque eu entendi claramente que sim, eu sabia de tudo, mas eu não fazia nada. Eu sabia de tudo sim, e aquilo que eu sabia de tudo, eu sabia tudo, mais do que todo mundo que estava lá, mas eles tinham resultados incríveis na vida deles. E eu estava lá sem ter o que almoçar. Porque eu sabia tudo, mas eu não fazia nada. e todo o conhecimento que eu tinha estava a nível consciente, representava 5% da chance que eu tinha de mudar algo na minha vida. Fazer algo, colocar esse conhecimento, passar pela tua experiência, esse conhecimento enquanto não passar pelo teu comportamento. Repito, enquanto esse conhecimento não passar pelo teu comportamento, enquanto você não agir, enquanto você não se comportar, enquanto você não fazer esse conhecimento passar pelo teu corpo, pela experiência do teu corpo, você nunca vai conseguir mudar nada. Porque entender algo é da consciência, é do consciente, é do racional, mas a mudança está na experiência, no ambiente. Então, essa lei pra mim significa, ela é pra mim as 5 leis, porque ela, ela representa o teu pensamento, a lei do pensamento, que é a lei da tua intenção, ela é a lei do teu, primeira lei, a lei da intenção, segunda lei, a lei do sentimento, a lei da emoção, a lei da emoção é colocar um sentimento em ação, esse sentimento em ação é fazer o teu sonho virar uma experiência. A terceira lei é a experiência, é você experienciar o teu sonho, porém, sem pensamento, sem sentimento, essa experiência não tem, não tem, não tem nenhuma função. A nossa quarta lei é a lei da frequência vibracional. Se você não gerar uma frequência de acordo com aquilo que você pensa, aquilo que você sente, como você está agindo, que é uma frequência de alegria, uma frequência de amor, uma frequência de abundância, uma frequência de gratidão, não vai ter combustível para essa onda vibrar, que seria você se tornar uma antena para o teu campo quântico e para que o teu corpo possa enviar um sinal para o campo quântico. E a quinta lei, a quinta lei é a lei do soltar. A lei do soltar é nada mais, nada menos do que viva como se fosse realidade, que é a nossa hashtag. Hashtag viva como se fosse realidade. Então, nesse exemplo, eu acabei de dar as cinco leis. as cinco leis do dinheiro.